Violência não! Violência não! Violência não! Violência não! Violência não! Tira a mão de mim, mano. Tira a mão de mim, trocoletos. Tira a mão de mim, trocoletos. Tira a mão de mim, trocoletos. Vamos, rapaz. Tira a mão de mim, trocoletos. Tá bom, tá bom. Não conheço a história do Brasil, né? Nós todos fomos lá com o descendente, rapaz. Tudo é a história do Brasil, rapaz. Calma, maluco. Calma, calma. Não curva não, chefe. Calma, não curva não. Não sei nem ninguém. Turculência. Uso de força desnecessária. Vamos lá, meu covarde. Estamos filmando, viu? Eu covarde. Deixa ele, deixa ele. Eu covarde. Rapunetos, eu covarde. Não, para aí, para aí, para aí. Você tá com o sexo. Você que provocou tudo isso. Você que provocou tudo isso, rapaz. Vai, vamos lá. Você tem que me inventar. É sua presidência, porra. Tira a mão daí. Tira a mão daí. Tira a mão daí. Tira a mão daí.